ZPLAYBIA, como vocês gostam de mim, deixem eu ganhar. Não, ala, já nasci morrendo, nem quer saber pra que, por que. Deixa eu viver, viver em paz. Mata um, mata dois. Voltei. Ah, não quero essa. Ah, tá dando leve. A raiva, eu olho pra cima e vejo o nome bem ali, certo? Roubou meu lugar. Valeu, Wolfa. Caralho. Vem cá. Eu quero te matar. Eu sou um assassino. Morre também. Não é possível. Ah, não, Marcos. Para. Eu falei pra você dar chance pra eu ganhar. Nossa, tá muito ruim. Não, não dá nem chance não. Já chega matando, tô achando. Eu falei pra você dar chance não. Eu vou te matar. 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 É até o Dark, né? Eu queria ter mais no original. No PCD-S. Aí talvez eu ganhava todas as partes. É só minha. Sai fora. Sai fora, moleque. É minha. Sai fora. Não. Podia ter jeito de empurrar essa esgota aqui. Eu tô falando que a Bia... Não sou boa. O povo fica aqui, ó. Tô forte. Tô forte. Quantos FPS você tá jogando? Tá... 100. Porque tá com o Skype aberto. Um 90 a 30. A Bia... Não. Não fala não aqui. Não fala. A Bia gravando é 160 FPS. Não se esquece. Grava. Sério? Mas que Marcos é uma mulher? É, ué. A Bia.